A gente estava aqui na praça e ia passando um cachorrinho. Eu vou fazer até um short dele. Cachorrinha não é fêmea, não é missa? É fêmea. Aí ela passou meio desconfiada, né? Passou e eu disse, ei, vem cá. Conversei com ela como se estivesse conversando com a pessoa. Balançou o rabinho. Eu disse, vem cá, não vou te fazer mal, não. Acontece que a cachorra, sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu, veio, aí cheirou Noemi, que estava no outro banco ali. E aí depois eu disse, vem cá, não vou te fazer mal, não. Ela veio, subiu no banco e está aqui, ó. Mas como vai chover e vai lavar o banco? Porque tem pessoas que fazem o mal, bate no cachorro. Não sei como é que tem coragem de fazer isso. E ela pegou e deitou aqui do meu lado. Não é minha, não. É da rua, dos outros. E ela já alisei a cabeça e nem me mordeu, ó. É mansinha. Ela é mansinha, não. Ela achou confiança na pessoa. Não é que é mansa. E se um cachorro achar que a pessoa está fazendo agressão, ele vai e morde, se defende. E ela não, ó. Está aqui, ó. Oi. Está vendo? Mãe. Espera aí, estou gravando. Aí o animal é assim, gente. É igual as pessoas, né? Quando a pessoa leva agressividade para ela, ela vai ser agressiva também. Se não levar, não vai ser agressiva. Vai ser dócil. Depende de você. Como você vai trabalhar isso. Ou tanto no animal, como numa pessoa. Na janela. Isso aí está dentro de você. É o que você tem para dar. Se você tem amor para dar, você vai receber amor. Mesmo que seja do bichinho, ó. É assim. Está bom, gente? Fica essa dica aí, ó. Para quem gosta de maltratar animal, tenha cuidado, está bom? Fica essa dica aí, ó. 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 Obrigado.